Música Pô Pô Sério mesmo que vocês não Fala aí gente Oi meu aniversário Acho que vocês devem ter visto na porcaria do título Se vocês não sabem ler Então aprende, vai pra escola, porra Entendeu? É Salve, 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 salve Tá vendo aí, mano? Então velho É Treze anos Treze anos de pura inocência Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tô capotou, Carlos Não sei Tô lhe fazendo outra pergunta Que se eu lhe respondendo, não sei Bebeu hoje? Não Não bebeu Não sei Não sabe ou... Não sei Como é que faz a ideia? Não sei Bom, mas enquanto isso Bem O que que eu vou ganhar nesse aniversário? Cacete nenhum Por quê? Porque a porra do coronavírus tá aí pra tentar comer o nosso E a pior coisa disso tudo é Não A gente não pode fazer nem a porra de um churrasco Então É Tô fazendo esse vlog porque não tem nada melhor pra fazer Não é? Né, tio? Só pra vocês, pelo menos, recordar que é meu aniversário nesse dia O que? Cacarada! Tá tremendo todo aqui, mano Bora, entendeu? Já dá o like nesse vídeo aí Que hoje eu não sei nem o que eu vou fazer Eu tô só fazendo um vlog, mano Ah, é? Ah, cê Mano, hoje eu vou falar dez coisas que acontecem nesse aniversário Mas se você faz uma festona Tá assim, mano Faz uma festona que nem é assim, mano Você ainda pergunta o que é? Lá tá tudo... Tá tudo sujo Um pedaço de bolo Vou agachar pra todos que eu tenho lado Vamos acordar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lí porra Ai, sério Que eu vou levantar agora Minha bovinha é um pouco, né? Tá bom? Espere você Espere você Que você vai ver Espere você Você vai ver É bom você levantar logo Então tá Então tá Você vai ver Você vai Esperar aí Você vai Não dá Dá a mão Não é Toma aí Desgraça Ai, que é isso? Ai, que é isso? Vai, tá bom E é bom que você arrume tudo Vai, vai até a sala Eu começo aqui Por uma escola Dormindo aqui também E eu vou preparar já E é bom que arrume logo Ouviu mesmo? Então arruma Tá doido Meu Deus É, além disso Você tem que varrer A sua coisa Tudo A sua coisa Toda mesmo Tem que varrer tudo Até os carros mais minúsculos Tudo assim, mano A pior coisa A pior coisa A pior coisa A pior coisa Ainda, velho É só Mano Espera A hora do parabéns A hora do parabéns Nossa Na moral Por que criaram isso A hora do parabéns Na moral Quanto como seu aniversário seja Você tem um tio Que vai fazer isso Mano Um tio Eu não sou primo idiota Que vai fazer isso Aqui Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Chatíssimo O que será O que será O que será O que será o caralho O que será, mano O que será o que, tio Tô aqui pra comer o bolo, velho Quem é presente O negócio O que será O que será, meu vô O que será Aí, minha gente Aí vem a parte mais Indianta Na verdade, não A parte que eu mais adoro São os presentes É claro É É, mas É, os presentes Todo mundo gosta Pelo menos Foi um presente Por que era Foi um cachorro Assim, mano Tá bom pra mim, tio Deixa o que, velho Presente top Até mais gravar Tá, ficou Ainda mais que custou dinheiro, né A gente tem que falar Que ficou top, né A gente tem que falar A mãe mata A mãe mata Agora eu vou Passar o vídeo Dos presentes E aí, mano Felizidade E aí, velho Como tu tá, tio Pô, mano Aqui, ó Que é um negócio Top pra você, velho E isso aí Que você trouxe pra mim, mano Pô Que droga é essa aí, hein, tio Fala aí, mano Daqui, tio Isso daqui É uma carta correspondida Falso da FBI Pra você poder Arragar os esquemas Do FBI e tudo Sacou, velho Que até aqui, ó Dá até a sua cara Aqui, ó O negócio, mano Pus os olhos Correr é mais bom Sabe como é que é, né Ah, pode falar, mano Saquei, saquei, velho Saquei Como? Isso aí A gente esconde Um monte de coisa, tio Meu amor Já criou todo esse esquema Da FBI Só com esse negócio aqui Sacou, tio Mano, tá achando o que, mano Ó, ó, ponteira Que eu tomo Tomo aqui Tá, mano Falou Valeu, velho Só não Se eu utilizar Pra um monte de coisa Pode falar Valeu Aí, mano Tranquilidade, velho Vem pra sua festa Pô, sabe como é que é, velho Pra sua festa Esse negócio aqui, mano Tem que cuidar Sama aí, velho Vem ali, mano Pra comer Que é Aí, mano Esse negócio Com esse treco aí, mano Toma aí, velho Toma aí, ó Pode, pode, pode Pode falar, mano Caralho Mas, mas vai me amassar, velho Pode, pode Valeu 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 Falou, mano Comer um bono aí Vou, vou embora Comer ferrado Fazer um salto Gostaram desse vídeo? Muito gostado, né, mano Deu trabalhar Por mais desse vídeo, velho Primeiro vídeo Que eu faço Esse negócio, mano Vocês curtiram esse vídeo Que é Mais vídeo desse tipo Mano, deixa um like aí Esses caras ficando Não, mano Na moral Que custa, velho Se não Eu vou te hackear Deixa um like aí Na moral, velho Falou, velho Falou Feliz aniversário pra mim Já acabou Tchau Até quinta E aí